Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa a situação que Erechim e região podem prevalecer na bandeira vermelha, no distanciamento controlado. E também estudantes aqui do município se uniram para mostrar que o santo de casa faz milagres sim sob a coordenação da Unimed Erechim. A coluna do Rodrigo Finardi, audiência de água e esgoto 100% virtual em 7 de agosto e também Erechim 13 novos casos positivos em 24 horas. Página 4 tem coluna de opinião e na 5 a FAMURES reforça que é preciso responsabilidade dos cidadãos e agilidade do governo. Na página 6 tem o fato da foto, um belo registro aí, feito pelos nossos colegas e na 7 a reabertura do Termas Machadinho poderá ser em setembro. Na 8 tem a coluna Olhos de Águia do Salus Locke. Ele fala que há 87 anos o governo nazista dava primeiro passo para seu programa de eutanásia. E na 9, primeiros trechos lá em Aratiba, na RS 420, recebem subbase. Na 10 tem um espaço pop e na 11, um ensino remoto. Hoje percebo que o professor é essencial à aprendizagem, a reportagem aí da Amanda Mendes. Na 12, a transformação social, ação local, impacto global. Está falando aí também a direção da Unimed Erechim com uma ação juntamente a estudantes. Esse fim de semana foi caderno BD Saúde e trouxe destaque para o Rio Grande do Sul, que deve diagnosticar 46 mil casos de câncer neste ano de 2020. Fala sobre a enxaqueca, entre outras formas de tratamento. Tem os classificados do Bom Dia e no caderno PET Microchipping Animais. Olha, você sabia que isso existe e entenda como funciona também na posse responsável. Também na página 19, o caderno Arquitetura e Construção traz destaque para a grama sintética, tudo o que você precisa saber aí para decorar a sua casa. Tem o caderno de variedades do Bom Dia e 8 pessoas foram presas pela Draco, 8 criminosas. E ainda a Draco apreendeu R$ 54 mil, advindo do tráfico de drogas, além da prisão do chefe que liderava, então, dois bairros aqui no município. Na contracapa do Bom Dia, a Grenal de quarta-feira será em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho, e as gurias grimistas, Gramado do Antônio Vieira Ramos é reformado. Também tem destaque para o Ipirã, Canarinho segue preparação para a reestreia no Gauchão. Eu lembro que, para mais informações, você pode estar acessando o site do Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.